A paz do Senhor, povo abençoado aqui do canal Família Abençoada IPDA, estamos aí com vocês para mais um pequeno vídeo, neste momento tão maravilhoso, momento de comunicação. Olha, meu amado, Deus é amor, Deus é fiel, Deus é a salvação, Deus é justo, Deus é perdão e Deus também é o caminho para aquele que está distanciado dos caminhos do Senhor. Olha, querido, sou teu irmão em Cristo, pastor Eustáquio, criador deste canal. Olha, você que entrou agora, deixe o teu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva e divulgue nas redes sociais este canal. Eu quero neste momento meditar na Palavra de Deus com todos vocês, interceder a teu favor uma oração, porque a oração nunca é demais, você já ouviu isso várias vezes, várias vezes aqui no canal. Você que está a tempo comigo aqui na rede, já ouviu, oração nunca é demais. Então, se você crê também que a oração nunca é demais, eu quero convidar você para orar comigo neste momento, uma poderosa oração. Mas antes da oração, para a nossa meditação, eu medito com você, aqui a Palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 3, e o verso 16. Medita nesta palavra, ore a Deus, eu intercedo ao teu favor, mas você apenas não ouve, mas você também ore comigo, porque nós juntos vamos formar um grupo de oração. Amantíssimo Deus, Pai poderoso, Pai santo, te dou graça neste momento, Senhor, por esta rica oportunidade, ó Pai, de estar te suplicando, intercedendo, ó Deus, pedindo a tua infinita misericórdia, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, abençoa esta família, Pai, que neste momento parou para ouvir estas palavras, que a mão amiga do Senhor, que a chequenai divina do Senhor, venha tocar e repreender a fura do inimigo, Senhor. Conceda a vitória, ó Pai santo, intercede poderosamente, abençoa todos, ó Pai, que neste momento está ouvindo esta oração. É que eu te peço, Pai, e já te agradeço, ó Deus, crendo na tua resposta, em nome do Senhor, Jesus Cristo. Fique com Deus, meu irmão, fique na paz do Senhor. Fique com Deus, meu irmão, fique na paz do Senhor.